A gente tem aqui o jogo amanhã contra o Cuiabá e a última informação de ingressos vendidos para o jogo das 20 e 30. Eram cerca de 25 mil ingressos vendidos. A gente já deve estar na casa dos 28 a 30 mil ingressos vendidos. Acredito que até amanhã a gente tenha 45 mil pessoas presentes. Não vai estar naquele top 10. Mas o torcedor vai se desmotivando. Infelizmente, acaba sendo um reflexo de tudo que está acontecendo. Essa falta de empolgação do time que chega também na torcida. Olha só, tem um comentário aqui que eu achei interessante no All Sports. O Vitor Guedes falando que o risco do Flamengo ser rebaixado é mínimo, mas que o clube não pode pensar assim e adotar o discurso de que não tem time para cair. A chance do Flamengo cair é a soberba. Eu não acredito que vai cair de jeito nenhum. Agora, o Flamengo tem que acreditar que pode cair. Se o Flamengo pensar como eu e achar que não caiu, que não cai no caso, ele tem que entender, parar de olhar para o Palmeiras 10 pontos. Tem que olhar, ano que vem arruma. Vamos fazer os 45 sem soberba, jogar para empatar fora de casa e aí não cai. Se achar que é o Flamengo, o time grande não cai, que é o discurso de todo time que caiu, aí a chance começa a aumentar um pouco. Eu vou falar para vocês. Eu não acredito que o Flamengo caia, mas o Flamengo tem que começar a fazer um campeonato visando já a pré-libertadores, o G6. Se acontecer algo melhor, graças a Deus. Mas o Flamengo tem que ser realista e hoje, nesse momento, visar o título da Copa do Brasil, tentar o que der na Libertadores e buscar pelo menos uma vaga na fase de pré-libertadores, que é o mínimo, com esse elenco, o Flamengo participar de toda a Libertadores, participar da Libertadores todos os anos. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho, que não dá para ficar de fora, na minha opinião, não dá para ficar de fora da Libertadores com esse elenco que a gente tem. Passar para vocês aqui também uma informação aqui do nosso amigo Flá Guerreiro. Ele postou o seguinte, Arturo Vidal rejeitou a proposta do Al Rayan, do Qatar, de 8 milhões de dólares por temporada. O jogador tem acerto com o Flamengo. Eu não tenho essa informação, mas ele está passando isso para chegar em julho. O chileno espera últimos detalhes da rescisão de contrato com a Inter de Milão para ser anunciado como novo reforço do Flamengo por duas temporadas. A questão é, o Dorival, o Flá Guerreiro, chegou e ele quer reduzir a média de idade do time. Ele quer reduzir.